Fala aí, moçada, beleza? Bem-vindos ao meu canal e mais um videozinho vlog aí pra vocês. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, é um textinho muito bonitinho que eu tenho. Ele tem cinco meses de vida, aqui me acompanha no Snap, já viu, ele já fiz vários vídeos dele no Snap. E ele tá aqui, ele é todo curioso, ele adora se ver, né? Ele é muito bonito, muito bonitinho, né? O nome dele é amendoim, ele tem... Olha lá, ó, 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 eu adoro a minha barba, eu adoro a minha barba, adoro. Não quero a minha barba? Ele tem... acho que ele vai fazer... ele tem exatos quatro meses, eu acho. Deixa eu ver aqui. Um, dois... Peraí, na verdade ele tem três, gente. Eu tô falando um bosta. Ele tem três meses de vida. Eu sou péssimo com datas. Ele tem três meses de vida, ele nasceu na semana do carnaval. Acompanhei ele, um ovinho lindo, meu. Filho único, foi bem cuidado pelos pais. Eu tenho os pais dele aí, tô vendendo. E ele é bem macio, eu tinha outros dois, eu vendi pra ficar com ele. E as outras duas, elas eram meio arisca. Peguei desde pequena assim também, só que nunca, assim, no tempo de... No tempo que era pra ter adaptado eles na mão, eu não adaptei. Então, elas vinham na mão, só que elas eram meio arisquinhas. Elas eram chatas, enjoavam. Esse daqui não, esse daqui já é bem calminho. Eu já coloco o dedo ali bem. E fala o nome seu pra eles. Fala, ele não fala. Ele não fala. Ela adora a minha bairro, adora a minha bairro, adora, ó. Ele é bem bonitinho, gente. Ele é bem calminho. Olha, o papo aqui tá fedido, eu preciso de um banho. Tá fazendo muito frio essa semana, eu não falo pra vocês tomar um banho. Né? E o nome dele, qual que é? Amendoim. Amendoimzinho. É o meu amendoim. Ele é bem fofinho. Ele é bem bonitinho. O que que foi? Pra cima dos paiseiros, pra lá fora. Ó, ó. Ele é bem fofinho. Ele é bem bonitinho. Eu faço o que eu quero. Esse pedido. O que eu quero, eu faço com ele. Né? Ó. O outro não tinha contato de fazer isso, mano. Ele diz que ele me diz que ela é a minha boca capaz de ter rentado um pedaço. Os outros dois. Mas esse aqui é bem bonitinho. Ó. É esse aí. Eu queria mostrar mesmo ele pra vocês. Pra se atualizar. Não, não. Ele pediu tchau pra vocês, ó. Dá tchau pra eles. Dá? Tchau, tchau. Tchau. Ih, não saiu nada. Tchau. 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 Tchau.